Música Apresados internautas, a paz de Senhor a todos, que as bênçãos do Poder Celestial estejam com todos nesta oportunidade. Falo-lhes a respeito de um assunto importante para as nossas vidas, sobre para que haja salvação, é preciso haver arrependimento e corrupção. Mas é um arrependimento sincero, onde a pessoa promete a Deus, a Santa Vó, a Santa Irmão Aldo, deixar dos erros e fazer o que é certo, o que é agradável a Deus. Porque muitas vezes podemos cometer erros, de praticarmos algo que é injusto, aos olhos da Santa Vó Rosa, do Santa Irmão Aldo, até demonstrarmos um arrependimento. Existem pessoas que chegam até a chorar, mas não vamos confundir o remorso do arrependimento. O arrependimento, ele precisa ser permanente. A partir do momento que o Senhor, a Senhora, nós percebemos o erro, o pecado, nós precisamos falar, Santa Vó Rosa, Santa Irmão Aldo, me perdoe por isto, por aquilo. Mas precisa não voltar mais à prática daquele erro. E assim por diante, vai vencendo. Assim foi o que Jesus ensinou para aquela mulher. É, vai e não peques mais. Hoje o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, eles estão te chamando, estão te ensinando através da nossa doutrina muito perfeita. Dizendo, meu filho, venha para este santo caminho. Venha, minha filha, se entregue para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Vó Rosa. Entregue sua vida para mim. Eu quero te ajudar. Mas você precisa deixar a sua vida antiga para trás. Demonstrar um arrependimento sincero. Porque assim, verdadeiramente, eu irei te abençoar e você será feliz e bem-aventurado e terá a minha proteção enquanto viver aqui nesta terra. E um dia desfrutará de uma eterna paz juntamente comigo, com a Santa Vó Rosa e com Deus, o nosso Pai, na glória celestial. Irmãos, esta é a vontade do Santo Irmão Aldo para com a sua vida, para com a minha vida. Mas, para isso, nós precisamos verdadeiramente de um arrependimento e uma conversão sincera. Que de santos poderosos, abençoei grandemente. É o meu desejo muito sincero. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Amém.